Olá gente, sou a doutora Priscila, dermatologista. Então, estou sempre aqui orientando você a forma correta de cuidar do cabelo, reforçando para você que é muito importante ter hábitos corretos, saber a forma correta de usar e saber os produtos que você pode utilizar. E hoje eu vou falar sobre isso. Sabia que o condicionador, ele pode estar desencadeando a sua queda de cabelo? Então, quer dizer, doutora, que eu não devo mais usar o condicionador? Não é isso que eu falei. Então, o condicionador, se você utilizar ele da forma incorreta, ele pode desencadear a inflamação do seu couro cabeludo e afetar a saúde do couro cabeludo e gerar queda e afinamento do cabelo. Mas qual seria essa forma correta que você deve utilizar? Ou qual a forma incorreta que você jamais deve fazer? Seria de aplicar o condicionador em contato com a pele do couro cabeludo. Quem faz isso? Aplica o condicionador, coloca na mão e já aplica assim, espalha até as pontinhas. É bom, né? Para baixar o frizz e tal. Tem muita gente que às vezes vai no dia a dia no consultório e me fala, ah, não, eu tenho frizz, eu preciso de aplicar o condicionador até o couro cabeludo para poder controlar. Mas, é um tiro no pé, né? Como se diz. Porque se você vai aplicar o condicionador para controlar esse fiozinho novo, prejudicar a saúde do couro cabeludo, você vai fazer ter queda e sempre vai estar vindo esses fios novos. Porque vai estar caindo, vai estar crescendo. Então, a gente tem que aprender a forma correta de usar o condicionador. Que é a seguinte, você vai aplicar uma quantidade só nos fios da orelha para baixo. Aí você vai aplicar essa quantidade, deixar de uns minutinhos na hora do banho. Se você quer controlar o frizz, no máximo, ali, um restinho do produto no dedo, você vai pegar esse fiozinho novo e vai abaixar. Sem estar empastando de produto o seu couro cabeludo. Comece a cuidar, gente, da forma correta o cabelo. Isso vai fazer total diferença para o seu cabelo ganhar volume, ficar mais forte para controlar essa queda. E o condicionador, ele pode sim ser um vilão, se você utilizar da forma incorreta. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui para mim nos comentários. Ou me chama lá no direct do Instagram. Vai ser um prazer estar conversando mais com vocês por lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri